Tem 43, processo 48.500, 18.36, 21.35. A alteração da potência instalada é do cronograma da UTE LDC Bioenergia Lagoa da Prata, otorgada por transferência à empresa LDC Bioenergia SA, por meio da resolução administrativa 1624, localizada no município de Lagoa da Prata, no estado de Minas Gerais. Diretor, relator doutor de volta, Santana. A UTE Lagoa da Prata está otorgada por transferência sobre o regime produtor independente, a LDC Bioenergia. Originalmente, sua implantação se daria em duas fases. Em 23 de 5 de 2012, a LDC solicitou a implantação de uma terceira fase, que implica a ampliação da potência instalada da UTE L dos atuais 60 para 85. Posteriormente, aqui deve ter um problema de data, se a primeira 25 de 5, posterior não pode ser 23 de 3. A empresa também requeriu a alteração da cronograma de implantação da fase 2, de 1º de junho de 2010 para 1º de agosto de 2012. Em 30 de 5, a SCG analisou os preços do agente e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de requerimentos de alteração do potência instalada e alteração do cronograma da UTE LDCB Energia Lagoa da Prata. A usina, movida a bagaça de cana-de-açúcar, participou do leilão 003-2007 e vendeu 19 lotes. Sua autógrafa prevê a implantação de duas unidades geradoras, sendo uma de 40 mil kW, fase 1, e outra de 20 mil kW, fase 2, totalizando 60 mil kW, capacidade instalada, e aqui está em megawatts médio, quanto é a garantia física, 29,8 megawatts médio. A LDC solicitou a alteração das configurações de empreendimento, passando para três unidades geradoras, conforme a ilustrada. O somatório aí agora é 85 mil kW. A SCG analisou a documentação, foi favorável à alteração da potência instalada. A interessada também solicitou a alteração do cronograma de implantação da fase 2, devido ao problema do fornecedor de caldeira. O império informou que, a despeito de ter adquirido duas cadeiras para a química de bagaça de cana-de-açúcar, o fornecedor só entregou a primeira caldeira e foi a falência. Devido à troca de fornecedor, o cronograma da fase 2 atrasou. A SCG não reconheceu este fato entre as hipóteses que pudesse enquadrá-lo como excludente de responsabilidade do empreendedor. Em vista disso, recomendou que não fosse aprovada a alteração pleiteada. A SCG observou em sua análise quanto ao CCR, que a empresa os vem cumprindo integralmente com a energia gerada com a fase 1 do empreendimento. Isso decorre do fato de que a fase 1 do empreendimento é suficiente para atender toda a energia contratada. Seria que o cara tenha um problema de fornecimento, mas o que já entrou em operação atende o contrato. E, além disso, a alteração que ele pede, apesar de todo o problema, é para aumentar a potência. Diante do exposto, o que com o processo 48.500.000.18.36.2001.35, voto pela emissão de resolução que altera a potência instalada de 60 para 85 megawatts da UTL, DCBio e Energia Lagoa da Prata, pela emissão de despacho, que indefere o pedido de alteração do cronograma de implantação da fase 2 do empreendimento. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O que com o relator é decidido pela emissão de resolução que altera a potência instalada de 60 para 85 megawatts da UTL, DCBio e Energia Lagoa da Prata, pela emissão de despacho, que indefere o pedido de alteração do cronograma de implantação da fase 2 do empreendimento.